A atriz Bárbara Reis, Aline de Terra e Paixão, esplana corpasso de fio dental. A atriz Bárbara Reis, talentosa atriz brasileira que está no ar como Aline na novela Terra e Paixão, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma foto usada em sua conta no Instagram. Na imagem, a artista estava usando um biquíni fio dental azul claro, enquanto apoiava seu bumbum na pedra, desfrutando de um dia ensolarado e praiano na paradisíaca ilha de Jaguanum, no Rio de Janeiro. Bárbara Reis mostrou sua conexão com a natureza e sua alegria em aproveitar momentos de lazer em cenários deslumbrantes. A foto rapidamente chamou a atenção, acumulando inúmeros elogios e comentários positivos sobre sua beleza e coragem ao expor seu corpo com confiança. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto